A Polícia Rodoviária Estadual encerrou a Operação Independência 2023 e os acidentes foram os destaques nas rodovias estaduais, aliás, destaques negativos. E olha que as campanhas de alerta e orientação foram anunciadas antes mesmo do feriado começar. A Polícia Rodoviária Estadual encerrou a Operação Independência e os acidentes foram os destaques nas rodovias estaduais. Destaques negativos, pois as campanhas de orientação e alertas foram anunciadas pela Polícia Militar Rodoviária, antes mesmo do feriado da Independência começar. O foco das fiscalizações no período da Operação Independência foi em apreender veículos irregulares, armas, drogas, prender pessoas com a ficha suja, além de redução de acidentes. Não foi bem assim. No início da Operação Independência, o motorista desse carro perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore. Ele seguia de Teoflotone para Ataleia, no Vale do Mucuri. A polícia apurou que ele pode ter dormido ao volante. No local, nós deparamos com o veículo enganchado em uma árvore, sentindo o contrário. Quando nós já chegamos lá, o SAMU já havia feito o resgate do condutor do veículo e encontrava-se no local o filho do condutor do veículo, que nada teve. O veículo teve danos generalizados em toda a sua estrutura, onde, segundo o relato da testemunha, que era o passageiro, ele e seu pai deslocavam de Teoflotone para Ataleia. Quando, ali na altura do KM 150, o seu pai veio a perder o controle direcional do veículo, saindo da pista, batendo em uma pedra e rodando com o veículo, voltando em sentido contrário e batendo em uma árvore. O sono também pode ter sido a causa deste outro acidente. O condutor saiu da pista. Na BR-367, importante rodovia do Vale do Jequitinhonha, outra capotagem. As vítimas não tiveram ferimentos graves. Tomamos conhecimento também através do Copom, que houve outro acidente na MG 409, já na entrada de Topaz, na altura do quilômetro 13, onde um condutor saiu de Belo Horizonte, por volta das duas horas da manhã, com duas filhas menores, e já na entrada de Topaz, ele também veio a dormir e perdeu o controle direcional do veículo. Esse acidente foi de menor proporção, onde o veículo apenas teve danos materiais pequenos também, e graças a Deus, também não houve vítimas. Na MG 105, uma mulher de 26 anos morreu ao bater contra uma árvore. Segundo a PM, Mirelle Ribeiro Pedrosa voltava do trabalho para casa, quando saiu da pista. As causas dos acidentes serão investigadas pelas autoridades. Ele foi um sekLee,ush energy databrnotas pelas. Então, isso está com você. Vamos lá.